E pelo posicionamento dos atletas do Oeste, vem cobrança direto, né? Talvez uma jogadinha ensaiada, vamos ver o que é que vão aprontar por ali. Se é o Crisã mesmo quem vai pra cobrança, ou se o camisa número 4, Velika, bateu pro gol, Martins Silva! Bela cobrança, bela defeito, conjunto da obra, foi tudo bonito. A cobrança do Velika e o salto do Martins Silva. Felipe Rodrigues, tentativa de cruzamento pro Crisã, se antecipou o Rodrigo, disputou 20 minutos, agora a marca dos 20. Bola pro Crisã, chegando o time do Oeste. Crisã no biquinho da área, fez o levantamento, Martins Silva! Já não tava valendo o lance, mas que a defesa mais uma vez do Martins foi bonita, e isso foi. Paulo de Tarso Gussem, pegou o impedimento do Ricardo Bueno. E tava, né? Teve uma trombada lá com o Rodrigo, que fez com que ele se projetasse, né? Mas, você achou o impedimento? Foi com um pouquinho mais de força. É, vê se o Nenê vai ter capricho, ou o Andrezinho o suficiente, pra fazer com que a bola passe pela barreira e caia lá no gol, do goleiro Felipe Alves. É cobrança pro Nenê ou pro Andrezinho? É o Nenê na cobrança! Gool do Vasco! Cobrança de falta, na medida, exatamente como mandou. Suficiente pra passar pela barreira. E o Felipe Alves ficou estático, o Velica não subiu. Exatamente ali a bola do Nenê passou! Passou pra encontrar... Nenê! Júlio César. Jorge Henrique, Nenê. Ederson! Gol do Vasco! 28 minutos! 4 minutinhos depois! Jorge Henrique, Nenê, Ederson, teve liberdade pra dominar, olhar pro gol, pensar, ajustar o corpo e bater preciso, como a gente fala, na paredinha da rede. Ficou só olhando o Felipe Alves, aliás. Colasso, né? Mas aí tava no jejum, chegando agora mais um gol pra equipe do Vasco da Gama. E aqui vai avançando o time do Oeste, com o Renan Mota, Crisã, tocou na frente, o Douglas acompanha, levantou a segunda trave, é o Marquinho pra trás! Gol do Oeste! Ricardo Bueno! Um minutinho depois! Tem uma vibração do torcedor do Oeste aqui em São Januário. O Crisã passou pelo Douglas, fez o cruzamento, o Marquinho tocou pra trás. Ricardo Bueno, com um gol aberto, só teve a comodidade de empurrar a bola pro fundo do gol. Diminui o time do Oeste. De letra pro Nenê, devolveu da mesma forma. Júnior Dutra, bateu pro gol! Bateu bonito, levou perigo, a bola passou à esquerda! No futebol a gente costuma falar que ele fez o facão, né? Cortou da ponta, veio pro meio, bateu de canhota e levou perigo à meta do Oeste. Daniel Simões, ameaçou bater, tocou pro Mike, girou pra cima do Rodrigo, bateu em cima do Rodrigo, depois tem o Martins Silva! Foi arrojado, foi corajoso o Martins Silva, foi nos pés do atacante, olha só o lance, ó. O Mike gira, o Crisã chega um pouquinho atrasado, o Martins Silva saiu primeiro. Recuperação do Rodrigo e depois o Martins Silva, que saiu no... O que o Marielson tirou de tempo desse jogo, com papo furado, não resolve nada isso aí. Não resolve porque eles vão se estranhar mais uma vez. Lá vem a cobrança do Andrezinho, o levantamento pro Rodrigo! A atenção do Velica pra cima do Rodrigo, o cruzamento do Andrezinho, Rodrigo, ó. É porque ele não cabeceou em cheio, né? Pegou meio no ombro. Ainda assim passou com perigo, passou à esquerda do Felipe. Felipe Rodrigues toca a bola aqui pro Marquinho. Aí vai se apresentando pelo meio o Bruno Silva, do Bruno Silva pro Mike. A jogada do Oeste pode ser boa, Mike no meio, levou a vantagem. Crisã bateu pro gol! Gol! Laço! Crisã do Oeste! A jogada não era boa, não. A jogada era ótima! Terminou de forma espetacular. Foi passando de pé em pé e o Crisã bateu com o estilo. Aí já toca de lado e ó o pique do Douglas, ó. Cem metros rasos! É porque fazer cem metros rasos com a bola é difícil. Os zagueiros do Oeste, é incrível. Felipe Rodrigues. Ganhou do Tales. Falta a bola ali pro camisa número 6, que é o Marquinho. Marquinho, temos 38 minutos, Marquinho pro Mike, devolveu, Marquinho! Tiro de meta pro time do Vasco! O Oeste chega e chega várias vezes, né, Lino? Toque de bola do Oeste moeu fisicamente o time do Vasco. O Vasco tá sem força de tanto... Sai da marcação do Douglas. Alá o lançamento pro Éder Luiz. A posição é boa, Éder Luiz! Chegou antes a marcação do Bruno Silva. E o torcedor do Vasco fica na bronca com o Éder Luiz. Ele dominou, depois a bola pegou ali no joelho, na canela. Chegou a tempo o Bruno Silva, colocou a bola pra fora. Corre os riscos também o time do Oeste. Vamos pra 40, olha só. Nenê com o Pikachu. E a defesa do goleiro Felipe Alves. E vem aí a cobrança de escanteio. Bola parada é com o Nenê. Levantamento pro Tales! Não valeu. E o árbitro Marielson Alves Silva já havia apitado antes da conclusão do... do Tales. Celis. Vem a cobrança de falta do Nenê. Levantamento na segunda trave. Subiu a marcação do Timor-Oeste. Insistiu pelo Alto Douglas. Vai atrás dela o Tales. Tocou pra trás. Olha o gol! 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 Do Vasco! Tá todo mundo caçando. Cadê ele? Cadê ele? Iago Pikachu, número 2! 46 minutos do segundo tempo. Jogando com o coração. O Vasco consegue voltar a ficar na frente do marcador.